Dona Aparecida mora em Pirambu, chegou ao IML por volta das 5 horas da manhã. O filho dela sofreu um acidente e precisou fazer perícia médica. Passava do meio dia e não havia sido atendida. E ele não ia ficar aqui, como ele ia ficar aqui? Ele está de moleta. Ele não estava dando, porque a perna ficou aleijada. Cristiane também chegou cedo, foi realizar exame de corpo de delito. Segundo ela, esbarrou na demora do atendimento. Eles dizem que tem quatro médicos, não tem nenhum médico aí. Só tem um que está atendendo os presos e a gente está aqui esperando, aguardando a boa vontade deles. Procuramos a direção, mas ninguém quis gravar a entrevista. O médico ficou doente? Isso mesmo, mas o outro que está aqui só para atender preso, liberação de preso, atendeu tanto as lesões como os presos. Então é um médico para atender vários tipos de casos? Tudo, tudo, é? A nossa equipe registrou parte da conversa com o coordenador-geral do IML. Tá, então, quem seria a pessoa mais apropriada para passar as informações para a gente sobre o que aconteceu aqui? Hoje seria o doutor Raimundo Neto. Quem está fazendo? Ele não parou desde as sete da manhã. Ela pode dizer quantos atendimentos ele fez. Ele deve ter feito cerca de 60 atendimentos. Por aí, só presos foram 25. Só ele atendendo? Só ele atendendo. Isso eu acho que nenhum perito faz no outro estado.